Daniela Reiner. Olá, boa tarde a Dilson, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Menina, um prazer estar aqui com vocês. E assim, é a primeira vez que eu venho pessoalmente à rádio, mas já conversei com vocês em muitas outras oportunidades. Já conversou inclusive comigo, já várias vezes aí por telefone. Exatamente. Muito obrigado pela presença, vamos lá. A senhora está aqui na região, falando sobre as escolas cívico-militar do nosso estado, sendo que temos uma, que teremos uma, que será aberta em Itajaí. Como é que foi? Já esteve lá? Já, já estive nessa manhã na escola de Itajaí, na escola Melvin Jones, uma escola cívico-militar. E essa escola de Itajaí, na verdade, ela já está implementada, já está em pleno funcionamento e está espetacular, né? A gente só ouve falar coisas boas a respeito. E Balneário Camboriú é que está em processo de abertura de uma escola. Então, Balneário também foi contemplada, né? Por esse projeto sensacional que eu sou fã, assim, e especialmente pelos resultados que a gente vê, e não só aqui em Santa Catarina, né? Em todo o Brasil, mas o nosso estado é essa de Itajaí, por exemplo, a escola cívico-militar Melvin Jones, é uma escola que fica num bairro de uma fragilidade social bastante importante, né? Por isso que foi escolhido. E a mudança para melhor foi algo visível, né? Foi algo, assim, imediato, né? A gente tem uma mudança, se percebe uma mudança até na segurança, né? E não só da escola, de todo o entorno da escola, de forma bastante imediata, assim. É um virar de chave, realmente, né? E aí, no decorrer do tempo, a gente vai percebendo a mudança no comportamento dos alunos, na disciplina, cidadania, né? Porque a escola cívico-militar busca justamente isso, né? Agregar a um corpo docente já existente, a toda a administração de uma escola já existente, trazer militares da reserva, né? Ali, no caso, são das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, que vão agregar à escola a gestão, implementar o projeto Valores, né? Que é um dos projetos da escola cívico-militar, onde se frisa e se fortalece cada vez mais o civismo, a cidadania, os bons valores, né? É, disciplina, até a formação dos alunos no sentido de terem mais liderança, né? E tem uma série de projetos excepcionais que eu conheci ali, desde horta, escolar, projeto de artes, de pintura. Na realidade, perdoe lhe interromper, né? Eu aqui acompanhando a sua fala e a gente vê como nós que somos, né? Eu sou mais antigo também, já passei dos 50, né? A gente estudou um pouco desta forma no passado. Exatamente. E, por um momento, isso se perdeu, né? A educação, obviamente, é necessário, mas com esta, digamos, forma de acrescentar a cívico-militar, faz com que a gente volte a valorizar, né? A forma disciplina, a forma de respeito, né? Que a gente tinha isso já de berço, né? Exatamente, Adilson. Você usaste uma palavra bastante importante, assim, que eu acho que é o resumo de tudo isso. É um resgate, né? É um resgate de uma educação que, por muito tempo, fugiu do... Saiu do rumo, né? Saiu do prumo. E que agora está sendo resgatada, né? E a gente percebe, eu também sou desse tempo, né? A gente estudou EPB ou SPB, né? Na minha época, tinha até PPT, Preparação para o Trabalho, né? E que recorda muito também hoje, né? Por exemplo, esse projeto da horta deles na escola de Itajaí, era um canto que era abandonado da escola, que eles transformaram numa horta muito bonita. As crianças que participam do programa, inclusive, levam os alimentos que produzem para casa, fazem reciclagem, compostagem. Então, além desses atributos de civismo, de cidadania, de disciplina, liderança, que a escola cívico-militar traz muito presente nesse programa, tem também preparação para a vida prática, desenvolver atributos afetivos e comportamentais, enfim, e de civismo nessas crianças, que elas vão utilizar nesses alunos, né? Não são só crianças, que vão levar para a vida prática, que vão levar para as suas casas, né? Valores que realmente estavam esquecidos e que agora estão sendo resgatados. Muito importante, né? E tomara que logo tenhamos também aqui na nossa bauneária em Camboriú. Vou aproveitar o seu tempo, porque a gente fala na quarta, quarta sempre, política, né? E escolhemos as pessoas que estão nessa caminhada, que estão envolvidas diretamente com a política. E a senhora vice-governadora está andando por todo o Estado também. Qual é a pretensão nas próximas eleições? Eu sempre tive esse hábito, né, Dilson? Eu digo que eu sou chão de fábrica, né? Eu gosto de andar, de circular, de conversar com as pessoas, de ver o que realmente acontece. E como a gente comentava antes, fora do ar, né? Santa Catarina é de um esplendor tão grande, que quando a gente vê no dia a dia, vê na prática mesmo, estando nos lugares, a gente percebe o quão mais intenso é tudo que se faz aqui no nosso Estado e que dá sempre tão certo, né? Eu consegui desenvolver nesses três anos e tanto um excelente canal de comunicação com Brasília e com todo o processamento, com todo o processo de como as coisas funcionam, né? Na administração pública, junto aos ministérios, enfim. E por isso eu me coloquei à disposição para ser, como pré-candidata, né, a deputada federal por ter essa ponte, né, por conseguir ter essas portas abertas e eu tenho certeza que dessa forma eu vou ajudar melhor o nosso Estado. E conversei muito também, né, como sempre foi o meu hábito, com o agronegócio, com o setor produtivo como um todo, a educação também, que é uma das pautas que eu defendo muito, né, porque saúde, segurança, educação, infraestrutura é o elementar, né? E aí com esse plus de estar perto do setor produtivo, do agronegócio, conversando com eles, a gente chegou a essa conclusão de que eu poderia ajudar da melhor forma como deputada federal. Então hoje eu sou pré-candidata a deputada federal. Pelo PL? Pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, né, sempre seguindo o presidente, eu que saí do partido anterior imediatamente depois que o presidente saiu, eu saí, acho que deu minutos depois, né, acompanhei o presidente, agora mais uma vez acompanho o presidente para o PL e a gente foi muito bem recebido, né, é a nossa casa, é um partido que a gente precisa de um partido para concorrer, né, e o PL tem nos recebido muito bem. A gente sabe, né, que a relação da vice-governadora com o governador nunca foi boa, então, por estar no PL também, hoje, o apoio é a Jorginho Mel? Com certeza, é o nosso pré-candidato ao governo do estado, né, foi o senador, acho que um dos que mais defendeu o nosso presidente Bolsonaro, né, e eu sempre digo que não é só defender a pessoa do presidente, né, isso é extremamente importante para nós também, mas existe toda uma pauta que a gente defendeu, né, aqui no estado, quando a gente concorreu ao governo do estado, uma pauta alinhada com o presidente Bolsonaro, né, e infelizmente o governador aqui fugiu dessa pauta, né, e eu continuo firme e forte com o compromisso que eu assumi com Santa Catarina, e o senador Jorginho Melo também, que é o nosso pré-candidato ao governo do estado, assim como o Jorge Seif, que é nosso pré-candidato ao Senado, né, pelo partido do presidente também, tem se mostrado muito leais e muito... que abraçaram de verdade, né, as causas que a gente defendeu. Então, isso faz a gente ter certeza de que pode dar certo, é esse compromisso que a gente tem, né, é fazer dar certo, né, com essa turma que tem esse compromisso com o presidente Bolsonaro, que tem esse compromisso com Santa Catarina e com o Brasil, para a gente continuar fazendo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Foi difícil estar no governo com divergências ao governador? Muito, muito difícil. Foi difícil e está sendo cada vez mais difícil, né, mas são situações, é, a Dilson, que a gente chega num momento que a gente tem que avaliar. Em todas as situações em que eu divergi, foi por não admitir que se fizesse o contrário do que se comprometeu a fazer. A primeira briga foi, claro, que teve o afastamento do presidente, aquela circunstância toda que ninguém entendeu até hoje o porquê, né, mas especialmente quando ainda na transição, se optou pela retirada dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas, não tinha como eu aceitar aquilo. Eu fui terminantemente contra, ainda que tivesse sido avisada que a minha cabeça rolaria em função do meu posicionamento, mas eu só desconsidere feito, porque eu não podia trair o povo catarinense, eu não podia e não vou trair o povo catarinense, não vou trair o agronegócio, não vou inviabilizar, não vou coadunar com atitudes que inviabilizariam o agronegócio catarinense, que é uma das nossas forças motrizes, né, e a gente tem, e aí quando a gente fala em agronegócio, a gente pensa, ah, é lá na lavoura e tal, mas não é, o porto daqui, né, os nossos portos aqui estão exportando tudo que se produz lá, né, importando insumos também, então toda a nossa economia gira em função disso, porque é o setor primário, todo o restante decorre disso, né, então é um compromisso muito firme que eu tenho, eu não vou por nenhuma ameaça, por nenhuma tentativa de coação, ou porque cabeça vai rolar, ou porque você é tolida, eu não vou arredar o pé e não vou de maneira alguma prejudicar o povo de Santa Catarina, pelo contrário, eu entrei na política para mudar o meu país, para mudar o meu estado e para dar o melhor de mim, para que a gente consiga realmente fazer a diferença, consiga fazer as mudanças que a gente precisa, e eu vejo o estado como um indutor do desenvolvimento, e não como alguém que atrapalhe quem quer produzir, e não como um ente que viva para si mesmo, né, a gente está vendo hoje o engordamento do estado, o crescimento da máquina pública de uma forma que a gente está pensando, nossa, o que vai acontecer lá na frente, como é que a gente vai pagar toda essa conta lá na frente, com esse verdadeiro aparelhamento do estado que está acontecendo aqui em Santa Catarina, e não foi para isso que a gente veio para cá, não foi isso que eu prometi para o eleitor lá em 2018, e eu vou brigar até o final, vou continuar sendo combativa, vou continuar fazendo aquilo que eu prometi que eu ia fazer, né, eu vejo isso como um contrato, Santa Catarina fez um contrato comigo, a gente apresentou, isso aqui que eu quero fazer, alinhado com o presidente Bolsonaro, e a gente foi contratado para isso, então eu sou advogada, né, e de profissão, então como advogada os clientes me contratam, me contratavam para que eu os representasse, e eu vejo o governo, a vice-governadoria do estado da mesma forma, eu fui contratada pelo povo catarinense para representá-lo, de acordo com aquilo que nós apresentamos, aquilo que o povo catarinense quer, e é isso que eu vou fazer até o final. Como pré-candidata a deputada federal, para fortalecer ainda as mulheres, que a gente fala, e sempre vamos continuar, e eu já disse aqui, né, devia existir uma lei que, devia ser dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara, metade e metade, independente, né, dos votos que os homens façam, por exemplo, mas tinha que ser meio a meio, né, olha, chegou um ponto que teria que ser metade mulher e metade homens. É, eu sempre digo a Dilson que o ideal seria que a gente não precisasse de cotas para fazer isso, né, o ideal seria se nós tivéssemos, e é o que eu sempre tento fazer nas mulheres, despertar nelas esse interesse de venham, venham para a política, evidentemente que tem, a mulher tem que sentir esse desejo, essa vontade de estar na política, né, a gente sabe que não é um meio fácil, é um meio bastante difícil, mas a mulher tem algo assim de, quando ela abraça, que ela disse que vai fazer, ela faz, né, e faz com lealdade, né, eu acho que a gente, especialmente a gente que é mãe, né, eu abraço como um filho, né, e a gente vai fazer o certo até o final, e é muito importante que as mulheres venham para a política também, participem, e é muito bom a Dilson ouvir onde a gente passa, assim, as mulheres vibrando, né, a gente comentava agora há pouco com a subcomandante do Corpo de Bombeiros, daqui a Major Priscila, que vai ser a primeira mulher a comandar um batalhão também, no mês que vem, né, um batalhão do bombeiro, né, então a gente vê o quanto, e aí ela até comentou, ela disse, como é bom a gente sentir orgulho, né, por outra mulher, pelo que está fazendo, fazendo história, né, e a gente tem, a gente é o único estado com nome de mulher, né, a gente tem mulheres na história do mundo todo, né, e a gente está fazendo história também, então é realmente, assim, muito prazeroso, muito, de muita, nos traz muita satisfação de ver outras mulheres também, galgando poços novos, e eu como vice, a primeira vice-governadora, a primeira governadora, também sinto muito orgulho, sinto muita, me sinto muito lisonjeada, cada vez que eu ouço as mulheres, né, se referindo, e felizes por eu estar aqui, mas também é uma responsabilidade gigantesca, né, A gente tem que, além de todo, de tudo que é estar aqui, ainda a gente tem que representar muito bem toda essa mulherada que está aí torcendo, né, e valente, se reinventando, corajosa, conquistando espaços, né, por competência, por determinação, né, então é algo, assim, realmente bem, bem gratificante, mas uma responsabilidade bem grande pra mim também, e eu vou fazer tudo que tiver o meu alcance pra que, pra que o meu nome, né, pra que a primeira vice-governadora, a primeira governadora do Estado, deixe uma boa marca na história também, pra orgulhar todo mundo. Daniela Reiner, vice-governadora do Estado de Santa Catarina, já esteve como governadora também, hoje pré-candidata a deputada federal pelo PL, muito obrigado pela visita, boa sorte. Muito obrigada, Dilson, eu vou te pedir desculpa aqui pros ouvintes, porque eu tô com a voz horrível. E esse ar aqui ainda, né? É, mas é, é uma variação de temperatura gigante, onde a gente anda, e de vez em quando a voz dá uma titubeadazinha, mas é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande, agradeço a oportunidade, quero dizer que vocês podem contar sempre comigo, e como alguém leal a Santa Catarina, leal ao nosso país, leal ao presidente Bolsonaro também, né, enquanto ele estiver levando a gente pro caminho certo, a gente vai estar pari-passo acompanhando ele, mas especialmente cuidando muito bem do nosso Estado. Obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos. Obrigado, obrigado a toda a assessoria também. Obrigada, Obrigado.